Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou falar para você sobre 5 dicas para você melhorar o seu operacional instantaneamente. São dicas que você seguir, você vai melhorar o seu trading naquele momento. São dicas que eu acumulei ao longo da minha experiência e também foram retiradas da experiência de alguns dos melhores traders que a gente tem aí no mercado. Vamos lá? Bom, primeira dica, sempre tenha um plano de trading. Você vai ver que a maioria das dicas aqui pode parecer uma coisa meio óbvia, mas o óbvio é que precisa ser dito para não ser esquecido. É sempre bom a gente lembrar essas coisas meio óbvias. Por que é importante um plano de trading? Muita gente fica operando ali, tem mais ou menos uma entrada que ele pode fazer, fica ali meio à deriva no mercado, ao invés de executar exatamente uma estratégia, sabendo o plano de entrada, o ponto de entrada, o ponto de saída. Então é importantíssimo sempre ter o seu plano de trading e seguir esse plano de trading, tá? Se você ainda não tem e não segue, às vezes a pessoa tem, mas não segue, né? Então se você não tem o seu plano de trading e não segue, a primeira coisa que você deve fazer é seguir o seu plano de trading, tá? Isso aqui instantaneamente vai melhorar o seu operacional. Outra dica, opere na direção da tendência. Essa aqui já começa a entrar em coisas meio que tem gente que vai discordar e pode ter gente que opera contra a tendência ou tem aquela vontade de operar contra a tendência, mas é uma forma muito mais arriscada de você operar. Tem gente que fica tentando pegar topos e fundos, né? Assim, isso aí é receita pra você se estrepar, né? Você pode até querer pegar um topo fundo, mas espera, a sugestão é você esperar uma confirmação de que aquilo realmente virou um fundo ou virou um topo e não ficar, igual a gente fala, tentando pegar a faca caindo, né? O mercado caindo e você entrando comprado, achando que você vai pegar a reversão, achar o fundo do poço ali e o mercado continua indo contra você. Então, a maioria dos traders que são longevos no mercado, que ganham dinheiro, eles operam na direção da tendência. Outra dica, não faça preço médio com operação perdedora. Isso aqui é outra coisa que a gente fica tentado, né? Às vezes a gente faz uma análise, tem quase certeza que a operação vai ser legal no sentido e o preço vai contra a gente, o mercado vai contra a gente. Aí a gente fica com vontade ali de adicionar naquela operação. Às vezes você abriu um micro lote, você fica querendo colocar mais um micro lote, você pensa, não, mas agora se ela voltar, aí eu vou ganhar e vou recuperar. E muitas vezes isso não acontece. Por quê? Às vezes, pra onde que o preço tá indo, ela tem ali um ímpeto, né? Que a gente fala em português, ou momentum, que as pessoas gostam de falar em inglês, que se a trade tá indo contra você, ela provavelmente vai continuar indo, a maior probabilidade, né? Na linha da tendência que a gente falou. Então, tem até uma expressão em inglês que é Only losers add to losers. Apenas perdedores adicionam em trades perdedoras. Então, tenha esse em mente e evite ao menos. Tem gente que fala aqui em português brincando preço médio, né? Mas provavelmente você já fez isso e já viu como que não é uma boa posição. Você pode até ficar esperando, ah, vai voltar, vai voltar, mas às vezes demora muito tempo, você fica ali perdendo dinheiro, sangrando, em vez de deixar a operação ir contra você com o risco que você pensou lá inicialmente, tá? Ligado a isso, vem a questão de sempre use stop loss. Essa aqui é a outra que você vai ouvir a gente falando, Ah, esse negócio de usar stop loss é bobeira, por isso que eu não uso stop loss, que o mercado pega o seu stop loss e vira. Mas, o trading é uma visão de longo prazo, você tem que ter a visão da maratona, e não um sprint. A pessoa consegue viver, ficar um pouquinho ali, sem stop loss, alguns meses, um ano, mas vai chegar uma hora que você vai quebrar a conta e você vai sair do jogo, porque você não usou stop loss. Ainda mais nesse momento que nós estamos agora, um mercado volátil, com várias coisas diferentes acontecendo no mundo, é importantíssimo, às vezes, não quer dizer que você tem que usar um stop muito curto e atrapalhar a sua estratégia, não necessariamente, mas você tem que ter um stop loss, porque essa é a sua garantia de que você não vai quebrar a sua conta. É igual, ah, dirigir com cinto de segurança é bobeira, é bobeira, até o dia que você bate o carro e o cinto de segurança salva a sua vida. O stop loss você tem que ver ele dessa forma, tá? E por fim, última dica, nunca faça uma operação de revanche. Isso aqui também é muito comum, às vezes a gente perde dinheiro no mercado e a gente fica querendo entrar ali para poder ganhar o dinheiro daquela trade que a gente perdeu, né? Fica assim, fazer revanche mesmo, em inglês tem a expressão revanche trading, né? Muitas vezes, às vezes, muitas vezes acontece você perder a grana naquele dia, o melhor talvez seja até fechar a plataforma e deixar para outro dia, chegar outro dia limpo, sem pensar na trade anterior. A trade anterior, em tese, não tem que ter nada a ver com a sua próxima operação. Mas isso aqui também é um erro muito comum. Até para quem faz day trade, perde uma, perde duas, aí vai aumentando a mão, quando vai ver, pum, quebrou a conta, né? Saiu do controle, ficou fazendo revanche, deixou o emocional tomar conta e acaba se lascando, tá? Então, essas foram as dicas. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o seu like aí, ajuda muito a gente a continuar crescendo o canal e trazendo esses vídeos. Já falei algumas vezes, a ideia é trazer sempre essas dicas rápidas de psicologia de trade. Eu já gravei muito vídeo sobre esses temas ao longo da vida do canal, mas é sempre bom ir reciclando, trazendo coisas novas, tem gente chegando, né? Então, deixa a sua curtida aí e comenta, você ajuda muito o canal dessa forma, tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.